Olá! Meninas e meninas, amantes da confeitaria como eu. Que bom estar aqui mais uma vez. Que bom estar junto de vocês mais uma vez. Estava ansiosa para que esse momento chegasse. Hoje eu vim trazer para vocês o carro-chefe de nosso trabalho, que é o Glacier Real. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Glacier Real totalmente natural. Ele leva apenas três ingredientes. Clara de ovo, limão e açúcar. Açúcar de confeiteiro. Então hoje eu vou ensinar o Glacier Real, depois eu ensino o Glacier Mármore e daí em diante a gente vai se encontrar aqui quase que diariamente. Vamos lá? Hoje eu vou precisar de... Deixa eu baixar aqui a câmera para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu baixar. Assim. Aqui, assim. Hoje eu vou precisar de dois ovos. A clara de dois ovos. E vou precisar de suco de limão. Vou precisar de açúcar de confeiteiro. Olha, quando eu digo açúcar de confeiteiro, eu procuro falar no açúcar que tenha uma melhor qualidade. que é o açúcar, o Glacucar. Existem outros, eu não estou ganhando nada com isso, tá gente? Eu não conheço ninguém da Glacucar, não estou pagando para fazer propaganda, mas eu procuro trabalhar com aquilo que é de melhor. Não adianta a gente correr para coisas similares e depois não ter um bom resultado. Então eu procuro trabalhar com o açúcar de confeiteiro Glacucar da União. Existem outros açúcares por aí, mas a adição de amido é muito grande. Então ela não dá a mesma consistência. Sabe esse Glacier? É aquele Glacier do tempo de nossas avós, do tempo de nossas tias. Aquele Glacier que tem cheiro e tem sabor de limão. Eu tento resgatar essa confeitaria do passado, essa coisa que hoje já não existe mais, de bicos e rendinhas feita no biquinho de perlé. Então hoje nós vamos aprender o carro-chefe de nosso trabalho, porque é com ele que nós vamos bordar todos os bolos daqui para frente. Então, vamos ver aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu gosto de tirar a batedeira, porque quando é pouquinho assim eu não gosto de trabalhar com a planetária, que fica muito fundo, mas eu gosto de trabalhar muito com essa batedeira. Então eu tenho aqui, olha, duas claras de ovo, vou colocar aqui, e vou bater até dar um ponto firme, ponto de consistência. Antes disso, deixa primeiro eu forrar aqui, deixa eu colocar isso aqui, e forrar um pouquinho aqui. Acho que vocês já viram que eu gosto muito da cor de rosa, né? Eu amo essa cor, eu amo essa cor. Então, bate as duas claras, mergulhadas assim, eu inclino a bacia, e eu mergulho o garfo da batedeira totalmente na clara, que isso faz com que ela cresça bem, bem mais. Então, a gente vai bater em velocidade alta e deixar ela em ponto firme. E aí Obrigado. Pronto. Tá pronta. A nossa clara tá no ponto firme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá no ponto bem firme. Ela está no ponto firme, auxilia muito na consistência do glacê. Você não pode deixar essa clara ficar mole, não. Ela tem que estar no ponto firme, pra poder dar a consistência certa. Olha a consistência certa. Então, deixa eu passar pra cá. Vou poder fazer a mistura. E vocês veem bem de pertinho. Como é que faz a mistura da clara. Ok. Eu tenho aqui a clara. Agora, eu vou... Daqui pra frente, o processo é totalmente manual. Nada de bater na batedeira. Porque se você bate na batedeira, as partículas do açúcar, quando se juntar a clara, elas vão virar água. E aí, ela não vai dar a consistência rápido. Você vai gastar muito açúcar pra poder dar a consistência. E na mão, não. É rapidinho. Vamos ver? Deixa eu trocar as posições aqui, que fica melhor pra mim. Isso. Agora. Então, vamos ver? Eu vou colocando o açúcar aos poucos. E quando eu digo açúcar de confeiteiro, gente, eu tô me referindo ao açúcar glaçucar da União. Não ganho nada por isso. Não conheço ninguém. Não tô fazendo propaganda de ninguém. Mas eu tô falando do melhor material que eu trabalho. Eu sei que existem muitos açúcares por aí. Mas a adição de amido é muito grande. Então, fica mais difícil de dar o ponto, de ter uma boa consistência. E eu gosto de trabalhar com aquilo que é bom. Então, eu uso o açúcar glaçucar da União. Eu sei que você vai encontrar aí, onde você mora. Tenho certeza disso. Olha, eu só coloquei três colheres, viu? Até agora. Quatro, cinco, seis colheres. Vamos mexendo, mexendo, mexendo. Mas aqui tá faltando uma coisa que é fundamental. Que é o suco de limão. O suco de limão, ele deve estar peneirado, coado. Nada de espremer o limão ali, empurrando na peneira, não. Tá? Você espreme, porque se passar algum favinho do limão, é o suficiente pra entupir o bico. Então, você tira o suco do limão, depois você passa naquela peneira bem pequenininha. Ele aqui tá totalmente peneirado. É o limão que vai se encarregar de alvejar o açúcar. É ele que vai se encarregar de dar cheiro e sabor ao açúcar. Sabe aquele açuquinha que todo mundo, muitas vezes, as pessoas fazem questão de levar o açúcar pra casa? Ah, eu quero um pouquinho desse açúcar pra levar pra casa. Come o bolo, mas faz questão de levar o açúcar. Porque ele tem cheiro e sabor de limão. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui, viu, gente? Vocês não imaginam o cheirinho de limão que tá aqui. Quanto mais limão a gente coloca, mais gostoso e mais cheiroso fica. Mais gostoso e mais cheiroso fica. Então, olha, vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo. A gente tem tanta coisa a conversar, a gente tem tanta coisa a aprender junto. Tudo relativo ao açúcar mesmo, tudo relativo ao glacê, ao mármore. Tem muito mistério aqui dentro pra gente aprender, tá? Aqui nada é difícil. Tudo aqui é muito fácil. Até mesmo porque eu adoro uma cozinha prática. Eu não gosto nada de muita dificuldade, eu não gosto nada com muito arrudeio, sabe? Eu gosto de improviso. É assim mesmo. Por aí a gente vai. Você vai tirando todo o açúcar aqui da lateral. Você vai tirando todo o açúcar aqui da lateral. Que é pra não ficar nenhum açúcar. Porque você, com o tempo, se você não tomar cuidado, esse açúcar vai endurecer. E quando você vier aqui buscar pra encher o seu saco, a sua manga de confeitar, esse açúcar pode tá duro. Isso vai te dar problema. Isso vai entupir. Olha a consistência que já tá. Tá vendo? Tá vendo a consistência que já está? Deixa eu tirar aqui mais um pouquinho dessa clara. Tá? Vou botar mais um pouquinho. Que eu gosto muito de começar com o glacê um pouquinho mais duro. Existe, é... Quando a gente vai trabalhar com bicos diferentes, a gente não pode trabalhar com o mesmo glacê, a mesma consistência. Por exemplo, a consistência que você vai trabalhar com o bico de perlê é uma. E a consistência que você vai trabalhar com o bico serra, com o bico de pitanga, é outra consistência. É mais duro, é mais forte. Olha aqui, olha. Olha que coisa linda e acetinada. Deixa eu chegar bem pertinho. Olha que coisa linda e acetinada. Olha, olha que consistência boa. Olha pra quê? Vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Então, quando eu quero trabalhar com o bico de perlê, o meu glacê real, ele tem uma consistência mais fininha, mais ralinha. E quando eu quero trabalhar com o bico de pitanga, ele tem que tá mais consistente, ele tem que tá mais durinho, porque senão ele não dá aquela forma com todas as nuances da pitanga, com todas as divisões da pitanga. Se for com esse glacê molinho assim, a tendência do açúcar é derreter. Então, feito isso aqui, se eu for trabalhar logo, eu simplesmente umedeço um paninho, molho, espremo e cubro. Por que eu vou cobrir? Porque isso vai me ajudar a conservar o glacê real, sempre úmidozinho, sempre molhadinho. Com o pano úmido, vai impedir que o calor passe por aqui e endureça o glacê que tá aqui dentro. Isso se eu for trabalhar imediatamente. Se eu não for trabalhar imediatamente, eu coloco num tapawé, um recipientezinho plástico com tampa e coloco na geladeira. Tá? Isso aqui dura dois dias na geladeira. Mais do que isso, você não deve deixar. Tá? Mas o ideal é que você prepare pra trabalhar na hora. Deixa eu subir aqui a câmera. Pronto. Esse aqui é a nossa aula de hoje. É o glacê real. Mas eu volto pra ensinar a vocês o glacê mármore. E assim vai. Deixa eu cobrir aqui um pouquinho pra gente conversar. Bom, gente. Essa foi a minha aulinha de hoje. O glacê real. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque o meu trabalho é totalmente natural. Eu não trabalho com gordura vegetal. E eu tento resgatar, como eu já disse em outros vídeos, eu tento resgatar a confeitaria do passado. Eu tento resgatar aquela confeitaria do tempo de nossas avós, de nossas tias. Que era cheiro e sabor de limão. Bolo bem bordado, bolo bem trabalhado. Tudo que a gente faz com amor, sai bem feito. Sai bem feito. E daqui por diante, a gente vai ver só isso. Tá bom? Ah, a propósito. Você já disse às suas amigas que eu estou por aqui. Compartilhe. Converse com suas amigas. Diga que eu estou aqui, disposta a dividir conhecimentos. Conversar com vocês. Aproveita e se inscreve no meu canal. Aproveita e aciona o sininho. Dá um joinha no meu canal. Me ajuda a divulgar. Porque quanto mais você divulga, melhor. Eu encontro mais amigos. Eu aprendo. Eu divido conhecimentos. Eu estou aqui para isso. Para dividir conhecimentos com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Me aguardem que a gente vai fazer o glacê mármore. Beijo para vocês. E até a próxima aula.